Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net Essa semana vamos continuar o mini curso de ASP.NET Core 2.0 Na última aula nós criamos um controlador em nossa aplicação E apenas para recordar, um controlador é responsável por controlar a maneira como o usuário interage com uma aplicação MVC E possui o fluxo de controle lógico para a aplicação É o controlador que determina que resposta será enviada de volta ao usuário quando ele faz uma requisição via navegador Podemos dizer então que os controllers são o coração do MVC Bom, agora que nós temos um controlador criado na nossa aplicação Eu vou abrir aqui a nossa aplicação Então está aqui o nosso controlador tarefas controller com o método action index Então nós temos o controlador pronto Nós precisamos agora tratar as informações e exibir essas informações do usuário Vamos começar pelas informações E é aqui que vai entrar o model O model ou modelo ele representa os dados específicos de domínio e lógica de negócios na arquitetura MVC O model mantém os dados da aplicação e os objetos do model recuperam e armazenam o estado do model na sua estrutura de persistência Que na maioria dos casos é um banco de dados relacional Na implementação ASP NET Core as classes do model contém propriedades públicas e residem na pasta model No nosso exemplo, como nós vamos gerenciar tarefas O nosso modelo de domínio ele deve refletir informações relacionadas a tarefas Como o nome da tarefa A data de conclusão da tarefa Se a tarefa está concluída ou não Etc Vamos então representar um item de uma tarefa usando uma classe Que será o nosso modelo de domínio Ou seja, que será a nossa entidade Seguindo então a convenção Nós vamos criar uma classe Chamada tarefa item na pasta models Eu vou abrir aqui O nosso projeto Então eu tenho uma pasta models criada Eu vou fechar Os arquivos aqui do controlador Então na pasta models Fechar a pasta control Eu estou na pasta models Eu vou clicar com o botão direito Vou selecionar new C-Sharp class E vou criar uma classe chamada tarefa item.cs E aqui nessa classe Eu vou expressar as informações que eu vou tratar Através de propriedades públicas Então vamos ver se aqui eu tenho o mesmo recurso do Visual Studio Do prop tab tab Ó, tenho Ó, tenho Tá Prop tab tab Eu vou definir então Só que aqui A primeira propriedade Na verdade é uma propriedade que eu vou usar Pra Pra Identificar esse item Então eu vou chamar ele de id Prop tab tab Na verdade aqui eu tenho que dar só um tab Prop tab A segunda propriedade Eu vou É uma propriedade que eu estou definindo o tipo dela como boleana E eu vou chamar Está completa Está completa Pra indicar se a tarefa está completa Prop tab A outra propriedade que eu vou definir a propriedade vai ser a propriedade nome Pra representar o nome da tarefa Prop tab A outra propriedade eu vou definir ela como sendo do tipo Time of set Vai ser um nullable E eu vou definir como data de conclusão da tarefa Então tá aqui a minha classe Eu tenho que referenciar aqui Alguns namespaces Eu vou explicar cada item que eu estou usando aqui Date Time Of Set Está na namespace system Então aqui eu creio que resolvi todas as pendências Então pra ter certeza disso eu vou dar um CLS Vou dar um .NET build Na minha aplicação Se tudo der certo Não deverá ocorrer nenhum erro Eu estou fazendo isso pra ver se eu não esqueci de referenciar nada aqui Está aqui Zero avisos, zero erros, está tudo ok Então agora eu vou explicar aqui Cada item que eu defini nessa classe Aqui eu tenho o meu model Representado pela classe tarefa item Que é uma classe pouco Plain old C sharp object Aqui eu estou usando Estou definindo um ID Para identificar Um item de tarefa E aqui O tipo definido É o tipo guide Guide Ele é um acônimo para Global Unic Identifier O guide é um número inteiro de 128 bits E é usado Onde é preciso Um identificador único Como eu quero gerar Identificadores únicos aqui E eu inicialmente Não vou usar um banco de dados Eu estou usando um guide Tá Aqui eu estou definindo Uma propriedade Do tipo boolean Está completa Que vai receber os valores True ou false A outra propriedade É do tipo string Representa o nome da tarefa Eu vou identificar a tarefa Por essa propriedade E a última propriedade Eu tenho uma estrutura Date Time Offset Aqui representa Um valor de data e hora Junto com um deslocamento Que indica Quanto Esse valor aqui Diferencia da UTC Eu poderia usar um Date Time Um Date Time Offset Ele é mais preciso Ele permite realizar Uma aritmética geral De data e hora E permite identificar Precisamente um evento Num determinado ponto E aqui Esse tipo Como ele é uma struct Eu defini ele como nullable Um tipo nullable Ele permite que variáveis Do tipo valor Que no caso É a data de conclusão Receba um valor null Então está aqui O meu model Esse é o meu model Então essa classe Ela está definindo Que o sistema De armazenamento usado No nosso caso Um banco de dados relacional Vai precisar armazenar Cada item De uma tarefa Nas seguintes Repriedades O ID O nome Se a tarefa está completa E a data na qual Ela foi concluída Então Cada linha de código Aqui Define uma propriedade Pública da classe O seu tipo Grid Bull String Date Time E o nome E os get set Aqui Eles vão permitir Ler e escrever Nessas propriedades Então nesse momento Nós podemos usar Qualquer banco de dados Posso usar o SQL Server Posso usar o MySQL Posso usar o MongoDB Por que? Porque o nosso modelo Ele apenas está expressando Na linguagem C Sharp Como cada linha Do banco de dados Deve ser Tá? Dessa forma O nosso modelo Tarefa item Ele representa Representa um item De tarefa único No banco de dados Certo? Agora vamos pensar um pouco O que nós vamos querer Exibir ao usuário? Apenas um item de tarefa? Não Nós vamos querer exibir Uma lista de tarefas Neste caso Nós vamos ter que definir Uma outra entidade Que vai representar O modelo Que vamos exibir Em nossa view Esse modelo É conhecido por ViewModel E ele é diferente Do nosso modelo De domínio Então vamos entender O que é o ViewModel ViewModel Ele é Um modelo Que contém A lógica De interface Do usuário Ele contém Uma referência Para o Model E representa Somente os dados Que nós desejamos Exibir na View Então nessa figura Ele Existe um esquema Onde o ViewModel Se encaixa Entre a ViewModel Ele fica no meio Nele No ViewModel É que vai estar Minha lógica De apresentação Então não vamos Confundir ViewModel Com Model Model Seria uma representação De como os dados Do meu modelo De negócio São armazenados No banco de dados E ViewModel É uma representação Dos dados Que eu quero exibir Na View Eu posso ter dados Na ViewModel Que não estão No meu Model Como eu posso ter dados Que estão no meu Model Que estejam Na ViewModel Também Mas isso não é Obrigatório Então Model É diferente De ViewModel ViewModel Eu tenho os dados Que eu vou querer Exibir na View Tá Então Eu vou ter que definir Uma classe Que represente Esse ViewModel E que deverá tratar Não um item De tarefa Mas uma coleção De tarefas Tá Então pra isso Eu vou criar Uma outra classe Na pasta Model Eu vou abrir aqui O nosso O Visual Studio Code Com o código Do nosso projeto Eu vou na pasta Model Criar uma outra classe Que eu vou chamar De Tarefa Tarefa ViewModel .cs Desculpa Então Nessa classe Eu quero Expressar Né As informações Que eu quero exibir na View O que eu quero exibir na View Uma coleção De tarefas Então Eu posso usar A interface IE Numerable Tá E definir Que eu quero Uma coleção De tarefa Itens Que eu vou chamar De Tarefa Itens Né Vou dar um get E um set Deixa eu recolher Aqui Então aqui Eu tenho que Referenciar O System Collection Genéric Então Tá aqui A minha ViewModel Eu Criei Essa classe ViewModel Na pasta Models Porque o nosso Exemplo aqui É muito simples Mas numa aplicação Real Geralmente Nós criamos Uma pasta Chamada ViewModels E definimos Nessa pasta Somente As nossas ViewModels Tá Ou então Como Foi feito Aqui Dentro da pasta Models O template Que gerou Aqui pra nós Essa solução Ele criou Uma pasta Account ViewModels E tá definindo Todos os ViewModels Do Account Aqui pra ficar Mais simples E mais fácil Eu defini A ViewModel Na mesma pasta Onde eu defini O Model Então eu tenho O Model E a ViewModel É isso que eu quero exibir Uma coleção De itens E não somente Um item Né Muito Muito bem Então eu vou explicar Aqui agora Essa ViewModel Essa classe Tá É Aqui A E-Enumerable E-Enumerable É uma interface Do DemiSpace System Collection Generic Que significa Que a propriedade Tarefa Itens Pode conter Zero Uma Ou muitos itens De tarefas Expressados Pela classe Tarefa Item Tá Então agora Nós temos O nosso modelo De domínio Que representa O nosso negócio E a nossa ViewModel Que representa As informações Que queremos exibir Ao usuário Na nossa View Então chegou o momento De falarmos De Views Tá E View Nada mais é Do que uma interface De usuário A View Ela vai exibir Dados do Model Né Que no nosso caso Aqui É Como nós Fizemos um refinamento Ela vai exibir Os dados Da nossa ViewModel Para o usuário E também permite Que os dados Sejam modificados Tá As Views As Pnet Core Elas são armazenadas Na pasta Views E A pasta Views Ela segue uma convenção Ela contém Uma pasta separada Para cada controlador Com o mesmo nome Do controlador Para acomodar As várias Views Do controlador Então apenas Para Isso aqui Eu já falei Então Tá A pasta Views Aqui é colocado Todas as Views Note que Dentro da pasta View Eu tenho pastas E cada pasta Dessa Representa o controlador Olha aqui A pasta Account Contém as Views Do controlador Account Controller Home Home Do controlador HomeController E assim por diante Então nós vamos Na próxima aula Criar uma View Na pasta Views Para exibir os dados A partir da nossa ViewModel É isso que nós vamos fazer Então até a semana que vem Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL